Galera, sabe uma coisa que eu acho que o YouTube deveria fazer? Fica até uma dica aí, se algum dia esse vídeo chegar em alguém que trabalha no Google, no YouTube, sei lá né galera, a internet ela é muito ampla, pode ser que um dia chegue né? Talvez não, mas se vocês deixarem o like, certeza que vai chegar. O YouTube, se inscreva no canal também galera, vocês estão vendo os vídeos aqui do canal, vocês não se inscreve? Parece que eu tô falando sozinho aqui, se inscreve aí pra poder dar aquela força, beleza? O YouTube tinha que criar uma inteligência artificial pra pegar os vídeos que a gente faz nesse padrão horizontal aqui, igual tá agora, e uma inteligência artificial dentro da própria plataforma, sem você ter que baixar nada e ficar pagando, porque cara, já tá enchendo a paciência esse negócio de inteligência artificial, você tem que pagar tudo e não é nada barato, entendeu? Não é nada baratinho, tudo você tem que pagar. O YouTube tinha que criar inteligência artificial pra pegar o vídeo na horizontal, transformar os vídeos em shorts e assim, tentar achar os melhores momentos e fazer um compilado de cada vídeo em shorts de um jeito que fique bacana. Com inteligência artificial dá pra fazer isso. E a própria plataforma já pegar e já mostrar isso pra quem cria conteúdo dentro dela, pra facilitar. De tipo assim, você só tem que apertar um botão em ok, publicar os shorts que o próprio YouTube criou, já mais ou menos assim, de um jeito que as pessoas gostem de assistir e que fiquem legal. Porque cara, ficar fazendo isso daí na mão, pô, tem vários conteúdos aqui que eu quero trazer pra vocês no canal, no estilo shorts. Só que dá muito trabalho, galera. Aí você, às vezes, não dá pra você gravar de novo o mesmo conteúdo, porque às vezes você não tem, né? Tipo, você não tem um produto pra poder mostrar pra galera, você não tem tudo, mas o vídeo na horizontal já tá gravado. Então, YouTube, criem uma ferramenta de inteligência artificial dentro do próprio YouTube, além do gente, pra gente gerenciar, né? Pra gente só apertar um botão e criar aí, cara, pegar shorts de todos os nossos vídeos. Eu sei que já tem a ferramenta lá pra você poder selecionar, mas mesmo assim dá muito trabalho, galera. Dá muito trabalho fazer isso aí. E você tem que ficar ali na mão vendo os melhores momentos, tá? Um minuto que você vai querer pegar. Vixe, é muito ruim, né? Se tivesse uma inteligência artificial que pegasse todos os nossos vídeos grandes e criassem já vários shorts aí, ia ter que ter um poder de processamento gigantesco aí da plataforma. Mas é o Google, né? O Google, de alguma maneira, o Google consegue fazer coisas assim, miraculosas, beleza? Fica essa dica. Até o próximo vídeo. Deixa um like e se inscreveu no canal. Valeu! Tchau, tchau.